Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem. Hoje, nós vamos falar sobre a mulher cananeia. Antes, nós vamos fazer a prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade bendita do estudo e do encontro. Senhor, possamos mais uma vez, em teu nome, elevarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a fim de harmonizarmos as nossas energias e renovarmos os nossos propósitos de crescimento e aprendizado. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e esteja com todos nós encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, nós vamos encontrar esta passagem riquíssima da mulher cananeia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 21 a 28. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma leitura da passagem inteira e, depois, nós vamos conversar um pouco a respeito dela. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Pois bem, numa primeira leitura, quando nós ainda não estamos pensando com o auxílio da doutrina espírita, nos ajudando a interpretar dentro daquilo que nós chamamos de evangelho no miudinho, que é a possibilidade de ler cada um dos versículos, pensar sobre os verbos, os tempos verbais, sobre todos os substantivos, os adjetivos, todas as expressões, como também, igualmente importante, conhecer o contexto cultural e histórico da época em que os eventos estão ocorrendo, fica muito difícil de nós compreendermos as passagens e as parábolas. E a doutrina espírita vem nos ajudar a retirar o espírito da letra, para que nós possamos compreender melhor as mensagens atemporais de Jesus para nós, nos ensinando sobre o evangelho. Pois bem, a passagem da mulher cananeia é mais uma dessas passagens. Antes de tudo, falando rapidamente sobre o contexto histórico e cultural da época de Jesus e por que esta lição é tão importante para nós, nós vamos rapidamente aqui nos lembrar que o povo cananeu, diz que é uma mulher cananeia, que era natural dali. Os cananeus eram um povo muito antigo da região que tem um histórico conturbado com o povo israelita. Nós poderíamos dizer que é mais um dos povos com os quais o povo israelita tem um passado conturbado. O povo judeu, sendo xenofóbico como é, e acreditando-se como os únicos escolhidos de Deus, como o povo que tem a crença no Deus único, uma vez que a maioria dos povos ao redor dos israelitas eram um povo idólatra e politeísta. Desde o Antigo Testamento nós vamos encontrar passagens falando sobre o povo cananeu que tem em sua árvore genealógica ancestrais comuns com o povo israelita desde Noé. Noé tem três filhos e na descendência dos filhos de Cam ou Cão nós vamos encontrar os cananeus. Então nós vamos ter aí parentescos antigos com o povo israelita que vem da descendência de Abraão. Mas nós vamos encontrar em diversos livros do Antigo Testamento que existia ali uma relação conturbada uma vez que o povo israelita havia sido inclusive instruído a exterminar todos os cananeus. Uma instrução que nós também se formos estudar com a luz da doutrina espírita nós vamos compreender que é necessário retirar o espírito da letra e que não foi uma instrução bem compreendida pelos israelitas. Mas havia sobrado ainda um bom número dos cananeus a despeito desses eventos conturbados do passado. E Jesus saindo daquele lugar Jesus está sempre em movimento sempre a trabalho estava se dirigindo para a região de Tiro e de Sidon que eram duas das mais importantes cidades cananeias que ficavam bem ao norte da região da Galileia. Então Jesus está fazendo sua viagem para um local como eu disse que tem um histórico conturbado no passado já de muitos e muitos séculos com o povo israelita e nós vamos ver que não foi diferente quando Jesus também atravessando por Samaria que também era uma região cujo povo tinha um passado extremamente conturbado com o povo israelita que eram samaritanos e que Jesus faz questão de fazer a sua viagem atravessando por Samaria quando encontra a mulher samaritana no poço de Japó. Então nós vamos ver por várias vezes no evangelho Jesus fazendo seu movimento que não é por acaso não é por acidente não é por coincidência para poder primeiramente dar um ensinamento importante aos discípulos mas ensinamento atemporal que chega até nós nos dias de hoje nos ensinando os princípios da fraternidade e do amor que são a base do evangelho. a condição senequanum para que nós finalmente possamos atingir um mundo de regeneração. Então era necessário que começasse a aproximação entre esses povos com o povo israelita de passado como eu disse extremamente conturbado por conta das várias ações do povo israelita contra esses povos e vice-versa que aconteceram ao longo de muitos séculos. Então esta mulher cananeia natural dali veio a ele gritando Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim. E aí é um ponto interessante porque ela era mulher cananeia como eu disse vivendo a uns bons quilômetros ao norte da região da Galiléia um tanto distante por exemplo da cidade de Cafarnaum que ficava bem às margens do lago de Tiberias ou mar da Galiléia mas ela conhecia Jesus ou seja o nome de Jesus a fama de Jesus já tinha chegado até aquele local mas entre a fama de alguém chegar no local e a fama desta pessoa ter credibilidade para alguém para despertar o interesse e a fé de alguém são duas coisas diferentes e esta mulher primeiramente nos mostra que conhecia Jesus conhecia então a fama de Jesus o nome de Jesus o que que Jesus podia fazer para ajudá-la e demonstra que acredita nisso e ela nos mostra que conhecia Jesus e tinha então a crença naquilo que Jesus poderia fazer por ela quando ela diz senhor ela já se coloca na posição de mostrar que Jesus é senhor que tem autoridade e mais ela conhece a genealogia de Jesus filho de Davi inclusive é importante nós nos lembrarmos que é bem no livro de Mateus um dos quatro evangelistas o único dos quatro evangelhos cujo primeiro capítulo logo no primeiro versículo nós vamos encontrar a descrição da genealogia de Jesus isso era muito importante para o povo judeu que era um povo extremamente vinculado a essa questão da tradição familiar da genealogia saber de quem era filho de quem remontando as suas origens até os patriarcas como Abraão e as doze tribos de Israel isso para eles tinha uma grande importância porque era assim que eles se definiam como povo e como eu disse xenofóbicos como eram isso era importante porque eles se classificavam assim descendentes das doze tribos de Israel de alguma das doze tribos de Israel e elas tinham importância cultural para eles como de castas de quem tem mais importância do que quem e isso os ajudava a se separar de todos os demais povos que estavam ao redor deles então a gente já observa que uma das grandes dificuldades do povo judeu que Jesus vem no seio desse povo exatamente para instaurar o evangelho pelo fato de já terem a crença no Deus único mas faltando ainda no coração deles e ainda no nosso mais de dois mil anos depois o sentimento verdadeiro de fraternidade em que podemos todos obedecer de corações abertos e sinceros a oração dominical que nos diz pai nosso nos lembrando que somos todos filhos de Deus somos todos irmãos sem diferenças então a gente já observa na postura desta mulher que ela conhecia Jesus em sua genealogia mesmo não sendo uma israelita porque isso fica claro uma mulher cananeia natural dali ela não tinha obrigação de saber isso e já o trata como senhor como autoridade e clama tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada e está sofrendo muito esta não foi a primeira e nem a última vez que Jesus atendeu pedidos como este de pessoas que estavam endemoniadas e que Jesus prontamente se coloca para poder auxiliar no entanto a uma primeira vista sem o auxílio da doutrina espírita nós nos assustamos um pouco porque não foi esta a atitude imediata de Jesus para com esta mulher Jesus não lhe respondeu palavra e a gente fica pensando mas como assim Jesus não falou nada com ela e então seus discípulos se aproximaram dele e pediram manda embora pois vem gritando atrás de nós a gente fica imaginando como se fosse um constrangimento para os discípulos e obviamente lembrando que àquele momento eles ainda não compreendiam completamente a missão de Jesus na terra e cada um deles pela sua própria cultura de homens judeus de estarem ainda muito presos a essas questões culturais e sociais das relações entre o povo judeu com todos os demais da mesma forma eles também se assustaram com Jesus quando ele conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó então nós vamos observar que a lição era muito importante e precisava ser para eles primeiro para que essa lição pudesse chegar a nós hoje com o advento da doutrina espírita nos ajudando a interpretar mas os discípulos ainda não compreendiam bem a missão de Jesus que era uma missão de amor e de fraternidade entre todos os povos sem exceção e nós precisamos compreender na sabedoria infinita de Jesus que quando nós lemos que Jesus não lhe respondeu palavra ele não está sendo rude nem mal educado ele está apenas fazendo silêncio está sereno está tranquilo está em paz está aguardando o desenrolar dos eventos dos acontecimentos para que ele possa dar a lição que ele precisava dar e nesses instantes em que ele aguarda em que ele espera em silêncio os discípulos dão essa amostra ainda da ignorância da missão de Jesus e dá tempo para que ele então responda eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel lembrando para os discípulos e para nós hoje que primeiramente Jesus foi enviado para aquele grupo de espíritos vindos de capela que chegando a terra conseguiram manter no íntimo a lembrança ou conhecimento de Deus único e que se mantiveram monoteístas porque outros grupos de espíritos vindos de capela com intelecto muito avançado mas ainda com o coração endurecido foram para os caminhos da idolatria e do politeísmo nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz com Emmanuel falando sobre esses quatro grandes grupos que vieram de um orbe do sistema estelar de capela para a terra para continuar a sua jornada evolutiva uma vez que moralmente já não estavam mais conseguindo acompanhar o progresso moral do planeta em que habitavam que já estava passando para um patamar mais elevado e foram então exilados daquele mundo para cooperar com os espíritos terrestres aqui no nosso planeta mas chegando aqui mesmo sendo intelectualmente mais desenvolvidos o coração ainda muito endurecido fez com que a experiência fosse diferente ao invés de nos auxiliar por espírito de boa vontade e fraternidade promoveram guerra dominação escravidão o progresso intelectual acabou se fazendo pela força mesma das coisas porém de maneira muito conturbada e desnecessária então jesus inicialmente veio para este grupo um dos quatro grandes grupos do povo hebreu que tinha mantido a crença em um deus único então estas são as ovelhas perdidas de rael inicialmente jesus veio para isso mas já sabendo que a sua palavra de amor que o evangelho que a boa nova boa notícia iria se espalhar por todo o planeta como consequência porque é o planeta como um todo que precisa evoluir progredir não só intelectualmente mas também moralmente para que possamos atingir a escala de mundo de regeneração saindo então de expiações e provas e nesse ínterim a mulher então veio o verbo é importante quando nós vamos estudar o evangelho no miudinho quando nós vamos esmiuçar as coisas para compreender melhor a mulher demonstra movimento e movimento é uma lei do universo ninguém conquista nada sem se movimentar sem se dirigir ao seu ideal ao seu objetivo então a mulher se aproxima de Jesus e nós podemos pensar não só fisicamente mostrando aí para nós também um esforço dessa mulher em atingir uma sintonia mais elevada para se encontrar com Jesus da mesma forma que a mulher que sangrava já fazia doze anos também faz um esforço enorme para poder avançar em meio a multidão que se acotovelava para encostar nas vestes de Jesus quando Jesus então detecta que dele haviam sido retiradas virtudes então é o mesmo esforço o mesmo movimento a mesma elevação de pensamentos de sentimentos de sintonia para se encontrar com Jesus para poder então absorver recursos e ela veio adorou de joelhos e disse Senhor ajuda-me então ela reitera o pedido e ela adorou de joelhos e nós podemos pensar também não só fisicamente mas é o momento em que a criatura fica genuflexo em seu coração se submetendo à vontade divina então isso é muito importante nós nos elevamos por exemplo através da prece que esse momento em que elevamos os nossos pensamentos a nossa sintonia fazemos um movimento que precisamos fazer que nos é dado fazer permitido e dado fazer como diz o livro dos espíritos que através da oração podemos pedir louvar e agradecer é um movimento e fazendo isso nos colocamos à mercê da vontade divina nos submetemos a ela então é esse momento de ficar de joelhos e ela reiterou o pedido Senhor ajuda-me Jesus então responde não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos e mais uma vez sem o auxílio da doutrina espírita nós consideramos isso no mínimo estranho como assim tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos seria praticamente uma atitude rude de Jesus falar assim mas não é isso primeiramente nós vamos pensar na figura do pão que é muito recorrente no evangelho e que nós vamos neste momento interpretá-lo não só como alimento do corpo mas também recurso conhecimento bênçãos Jesus reparte o pão na passagem da multiplicação de pães e peixes nos mostrando sobre a importância de dividir de multiplicar e de compartilhar recursos as bênçãos divinas o amor isso é a base da fraternidade mas Jesus está falando que não é certo tirar o pão dos filhos quem são os filhos e a figura dos filhos aparece outras vezes no evangelho quando se refere aos filhos do reino os filhos inicialmente ou primeiramente são exatamente estes espíritos capelinos a que nos referimos agora há pouco que são aqueles para os quais inicialmente Jesus veio para trazer o evangelho o povo hebreu aquele que tinha a crença em Deus único e aí nós podemos interpretar os cachorrinhos como os demais espíritos que são de origem de fato terrestre um pouco mais atrasados em termos espirituais intelectuais do que os espíritos capelinos então o que Jesus está fazendo aqui não é ser rude não é ser mal educado é dizer da missão dele e também fazer uma provocação a esta mulher porque Jesus obviamente tinha conhecimento sobre todos aqueles que se encontravam com ele nada acontecia por acaso é óbvio que Jesus sabia da encarnação de todos aqueles com os quais ele iria se encontrar esta também com certeza era uma das ovelhas perdidas porque é claro que nem todos os espíritos vindos de capela àquele momento estavam reunidos apenas como povo hebreu como a gente já disse eram quatro grandes grupamentos e muitos com certeza estavam espalhados em outras regiões isso era importante para a missão de Jesus para que ele pudesse nesse esforço de fazer aproximação entre os povos e dar a lição inicialmente aos discípulos e então para nós com o passar do tempo pudesse ter a oportunidade de se encontrar com esses espíritos para poder vamos dizer assim criar o gatilho que faria com que eles pudessem ter a reminiscência de suas verdadeiras origens de demonstrar do conhecimento mais profundo que possuíam então Jesus está fazendo aqui uma provocação falando dos filhos nesse sentido e falando sobre os cachorrinhos que inclusive a gente vê é uma figura um pouco mais carinhosa cachorrinhos não são aqueles cães como a gente diria em tom de xingamento ou pejorativo está realmente colocando apenas como figuras de importância naquele momento os cachorrinhos que a gente mantém em casa mas que estão sob o nosso cuidado que nós devemos tratar bem que nós devemos alimentar que nós devemos proteger que nós devemos dar abrigo então olha só várias ideias que nós podemos tirar isso porque até mesmo isso nós distorcemos na lei divina nós tratamos os animais como simples bestas que não nos merecem carinho que não nos merecem abrigo apoio e muitas vezes inclusive escravizamos ou os utilizamos para finalidades perversas maltratamos mas a lei de Deus não prevê isso os animais no reino animal estão caminhando junto conosco para receber de nós valores que possam enriquecer o princípio inteligente em sua jornada evolutiva até o momento de chegarem no ponto de despertarem como espíritos com E maiúsculo ou seja como indivíduos e começar a sua trajetória no reino ominal então isso é muito mais amplo do que a gente percebe quando Jesus fala esta frase de não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos mas aí a mulher dá demonstração de um raciocínio muito interessante porque ela diz sim senhor mas até os cachorrinhos fomem das migalhas que caem da mesa dos seus donos olha só que raciocínio extremamente inteligente ela demonstra a frente dos discípulos inclusive que ainda não tinham compreensão plena da missão de Jesus na terra ela mostra um raciocínio e um entendimento muito diferente e depois nós vamos ver logo agora no versículo 28 Jesus falando da fé que esta mulher tinha e nós vamos lembrar que nós aprendemos com a doutrina espírita de que a fé deve ser raciocinada a fé nunca deve ser cega nós precisamos utilizar a razão é o benefício que nós temos o recurso que Deus nos deu nos proporcionou na fase ominal de podermos exercer a razão é aquilo que nos diferencia dos animais a razão e se a fé deve ser raciocinada esta mulher demonstrou que a fé que ela possuía era verdadeira não era uma fé cega ela raciocinou sobre o que Jesus disse mostrou condições de poder então demonstrar esse raciocínio de poder perceber de que sim ela estava diante daquele que tinha o recurso que tinha o pão que poderia ser dado para curar a sua filha e ela tinha fé nisso não porque ela tinha ouvido falar ou uma fé cega por conta de desespero da sua filha estar em necessidade e ela precisar que sua filha fosse curada mas sim pela certeza raciocinada de que aquele homem dotado de virtudes divinas poderia realmente auxiliá-la porque os dons divinos foram feitos para serem compartilhados com todos sem exceção isso é um raciocínio muito importante então até os cachorrinhos ou seja aqueles que podem ser considerados como inferiores comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou seja são merecedores de serem alimentados também não morrerão a míngua de fome sem recursos sem amor sem carinho sem bênçãos divinas porque Deus não desampara a ninguém este foi o raciocínio que ela apresentou para Jesus e nem os discípulos naquele momento ainda compreendendo plenamente a missão de Jesus haviam entendido já que eles estavam querendo que Jesus a dispensasse porque ela vinha gritando atrás deles então é por isso que Jesus se cala e não diz palavra ele precisava esperar para então fazer essa provocação para que da própria mulher pudesse surgir este raciocínio que fizesse com que os discípulos e todos aqueles que estavam ao redor pudessem aprender pudessem observar e nós hoje com o recurso que a doutrina espírita nos oferece compreender também e por isso Jesus responde para ela mulher grande é a sua fé olha que interessante que é equiparável ao ouvir Jesus dizer filha tenha bom ânimo a tua fé te curou que nós vamos encontrar em outras passagens no evangelho Jesus fazendo este reconhecimento da fé daquele que fez o movimento de ir até ele como centurião romano olha só o centurião romano também faz o movimento de ir até Jesus e também apresenta fé porque a fé verdadeira é aquela baseada na razão e o centurião romano também demonstra esta fé porque ele fala do servo que estava doente Jesus faz o movimento para ir com ele e ele impede Jesus de ir porque se diz não merecedor mas ele sabia que como ele sendo um homem de autoridade Jesus também era um homem de autoridade que com uma palavra poderia mobilizar os recursos e as bênçãos divinas para curar o seu servo então ele também demonstra para Jesus e para aqueles que estavam observando a fé raciocinada Jesus então diz para ele que seu servo seja curado seja como a sua vontade e também diz nem em Israel eu vi tamanha fé fazendo então dando este reconhecimento da fé do centurião romano e não foi diferente com esta mulher cananeia então mulher grande é a sua fé seja conforme você deseja olha que interessante isso também seja conforme você deseja porque conforme você deseja porque era esta mulher que havia mobilizado recursos através da sua fé se movimentado para poder se apresentar como merecedora e receptiva as bênçãos divinas é o desejo a vontade mobilizando recursos e naquele mesmo instante a sua filha foi curada nos mostrando que a fé é um mecanismo é um recurso que nós dispomos e devemos utilizar devemos aprender devemos desenvolver para mobilizar recursos de que nada que efetivamente vale a pena e que é bom é conseguido é conquistado é realizado sem fé olha que interessante isso todas as grandes obras ou desde as pequenas até as grandes obras já que a cada um segundo as suas obras só pode acontecer com a mobilização dos nossos recursos e dos nossos movimentos através da fé nada se realiza sem isso bom era isso que nós queríamos trazer para o dia de hoje estas pequenas reflexões e espero que tenha sido útil que tenha sido interessante e que vocês na releitura desta passagem com o auxílio da doutrina espírita possam refletir e possam talvez ter ainda outras ideias outros pensamentos pois que o evangelho é infinito em seus recursos e nas suas possibilidades de ideias de conhecimentos de sentimentos em nós daqui a um mês daqui a um ano daqui a dez anos na leitura continuada e no estudo continuado do evangelho se voltarmos a essa e a qualquer outra das passagens evangélicas nós vamos extrair sempre mais entendimento então que Jesus esteja conosco nos abençoando esta empreitada do estudo do trabalho do conhecimento do auto aprimoramento da disposição de servir de amar cada vez mais de nos vermos de nos entendermos e de realmente agirmos como irmãos que possamos de fato promover a fraternidade neste mundo ainda tão conturbado por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo que possamos fazer valer as palavras do Pai Nosso em nossas vidas hoje agora e sempre muito obrigado Senhor Jesus que assim seja amigles amigles amiglios m do amigles amigles God